Sup, guys! How are you doing? In this video, we're gonna talk about WH questions again. Dessa vez, eu vou falar especificamente sobre who, ok? Então, a gente já viu what. Dessa vez, a gente vai falar sobre who. Who é uma palavrinha que eu utilizo geralmente para fazer questions, perguntas, mas não é uma única utilização que ela pode ter. Uma das funções dela é para perguntar sobre uma pessoa ou sobre um grupo de pessoas, ok? A gente poderia traduzir como quem. Então, quando eu utilizo quem ou who, geralmente eu quero saber sobre uma pessoa. Então, for example, who are you? Quem é você? Você, uma pessoa. Estou perguntando sobre você, utilizo who. Se você não é uma pessoa, eu teria que falar, por exemplo, what are you? O que é você, ok? Como eu estou falando de pessoas, eu utilizo who. Who are they? Quem são eles? Grupo de pessoas, também utilizo who. Who wants to live forever? Quem quer viver para sempre? Can you tell me who she is? Você consegue me dizer quem é ela? Aqui que acontece. Coloquei essa última frase aqui, por quê? Por mais que a gente utilize o who, what e os outros WH questions, geralmente no começo da frase, não significa que obrigatoriamente tem que ser a primeira palavra da frase, ok? Então, aqui eu queria saber quem é ela. Who is she? Eu acrescentei uma frase, eu dei uma aumentada na minha fala, e eu falei, você pode me dizer quem é ela, ok? Então, can you tell me who she is? Eu ainda estou perguntando sobre ela, ainda estou perguntando quem é ela no caso. Só dei uma incrementada na minha frase, ok? Outra coisa, outra utilização para o who é para me referir a alguém. Então, não necessariamente eu quero saber sobre aquela pessoa, mas eu vou utilizar a palavra who para me referir a ela. Então, for example, I know who you are. Eu sei quem você é. Guess who is back? Adivinha quem voltou? She is the one who helped me. Ela é aquela que me ajudou. It was me who did it. Foi eu quem fez isso, alright? Então, aqui nesses casos, eu não estou perguntando sobre alguém, eu estou utilizando o who para me referir a alguém, alright? Outra forma que eu posso utilizar o who é para dar mais informação sobre uma pessoa, ok? Ou pessoas. For example, She, who is only 15, started working last month. A frase é, She started working last month. Ela começou a trabalhar no mês passado. Eu quis acrescentar a informação de que ela só tem 15 anos. Então, She, who is only 15, started working last month. Então, ela, que só tem 15 anos, alright? Começou a trabalhar semana passada. Another example. He, who already has a car, bought another one. Ele, que já tem um carro, comprou outro carro. Alright? Então, a frase é, He bought another one. One, no caso, eu estou me referindo ao car, ok? Como eu já falei car uma vez, resolvi substituir na segunda vez de mencionar. Resolvi, ao invés de ter que falar car one more time, resolvi substituir por one. Então, He bought another car. He, who already has a car, bought another one. Estou dando mais informação relevante à frase. Geralmente, a gente não usa isso para jogar informações aleatórias, ok? Então, geralmente, esse trecho aí, que está no meio dessas duas vírgulas, eu utilizo para dar uma informação relevante sobre o que eu estou falando nessa frase. Alright? Ok. Let's practice. Dessa vez, calma, eu não vou pedir para procurar em letra de música de novo. Se bem que eu não acho que é algo muito cansativo. Mas, enfim, caso vocês estejam cansados, dessa vez eu quero que vocês escrevam. Alright? Three sentences. Com a palavrinha who. Pode ser uma question, pode ser uma affirmative sentence, or a negative sentence. Então, você pode falar uma afirmação, uma negação, ou você pode fazer uma pergunta. Alright? Tem que ter a palavrinha who. Coloquei esse exercício diferente aqui, por quê? Vocês procurarem em letras de música, ou em sites, ou em qualquer outro lugar, vocês estão apenas recebendo a informação. Aqui eu quero que vocês criem a frase, ok? Então, pensem no vocabulário que vocês já têm, que vocês já viram alguns exemplos de como formar frases, já aprenderam algumas coisas. Então, tentem vocês, ok? Criar algumas frases. Só três, para começar tranquilo, vai. Send me through WhatsApp or email, ok? Estou recebendo tanto pelo WhatsApp, quanto pelo e-mail. E eu guardo todas as lições que vocês me mandam. Thank you guys so much for watching. I hope you enjoyed it. And as always, keep practicing. See you guys next class. E aí